Bom, fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês aí? Bom, hoje estamos aqui com... com... as bombinhas do Pietro. Esse menino, né? Só me divirto com ele. Mas eu gosto de ver porque ele aprende. Eu também comecei da mesma maneira que ele, fuçando, né? Quando era criança. E assim que aprende, né? Ele tinha uma C30 lá que estava com problema. O motor... Ó, vou pôr o vídeo pra vocês verem aqui, ó. Tá acendendo. Ô, Anderson, cara, eu limpei o redutor. Ele tá completamente solto. Tá bonitinho, cara. Aí quando eu coloco pra rodar... Começa a acender uma luz e sair fumaça, cara. O que que eu faço? Ai, esse Pietro, eu... Eu acho mesmo. Bom, ah... Vamos... Vamos ver como é que tá esses motores aqui. Alarmou. E foi, Pietro. Se você mandar pra mim, colocou a motiva montada. Ele mandou só os motores. Vamos pôr no PWM aqui. Ixi. Viram? É, tem alguma coisa errada aqui. Vamos ver esse outro. Ixi. Vixe, 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 vixe. Vixe, vixe, vixe. Vamo marcar aqui um... P. Os volantes dele. Bom, esse aqui que tá... Parece que tá melhor. Vamo ver como é que tá esse cara aqui. Vixe. Vixe. Saca volante igual manteiga. Vixe, viz, v responsibility. Vixe, 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 vixe. Vixe, 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 vixe. Vixe. Vixe, vixe. 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 Vamos lá. Vamos lá. O que o Pietro aprontou aqui? Aqui tem duas arruelas. Que não podem ser perdidas. Eu preciso colocá-las dentro de um lugar? Aqui eu vou perder. Vou pôr aqui. É, tô bem sujinho, né? É, as escovas, aparentemente, estão ok. Mas tá bem sujinho. Vou pegar um óculos apopílico. Aqui nessas fendas aqui, se tiver carvão aqui... Ele vai sair. Ah, também não pode. Eu tô sentindo que quando roda aqui, eu tenho que ser lisinho. Não pode ter nenhuma aspereza. Vamos medir a resistência. Vamos lá. Vamos lá. 11.6. 12.6. 12.6. 12.4. Ah, tem uma bobina que não tá legal. O que eu vou fazer o seguinte. Vamos dar uma purida nesses contatos aí. Ó, essa lixa aqui é 1.200. Daqui a pouco eu vou pegar aqui, né? O que eu vou fazer? Vou pegar o driver. Vamos lá. 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 Esse trabalho que eu fiz, pode ser que o motor melhore, mas aquela bobina, ela, não tá legal. Olha, e ainda sai preto ainda, tá, agora aqui, esses carinhas, ó, ó, olha a cor dela, não sei se vai ser possível ver no vídeo, isso aqui foi óleo, vamos deixar todo o óleo que tiver aqui, o álcool ficou um pouquinho preto ainda, hein, joia, joia, beleza, agora vamos à montagem, né, vou pegar aqui a graça de lítio, beleza, aqui pode por bastante, não tem problema, agora as arruelas, elas também precisam de um, ah, tá preta, o álcool estava preto, olha, lavando elas, ficaram mais pretas ainda, uma tá aqui, e outra está aqui, a diferença, a diferença, então o primeiro é a maior, depois a menor, oi, joia, joia, agora aqui é um caos sério, nós não podemos por graça aqui, porque na hora que encostar aqui, a graça vai pegar nos contatos, então, então, vamos ao Alisson, continei minha filhinha, ai, Encaixou, belezinha Vamos fazer um teste assim, ó Aqui tem um gasto, mas aqui não tem um Ah, virou outro motor, né? Não tá mais acendendo, né? Beleza E aí, Senos, ó Aqui é o seguinte, ó É só um pinguinho de óleo mesmo Pronto Aí tem uma folga aqui Vou penetrar bem De novo Legal Joia, joia Vamos travar esse maluco E vamos voltar os arvolantes Arvolantes Agora esse cara Bem aqui Beleza Joia, joia Então, primeiro motor Já está feito Não danificamos a carcaça E os volantes Vamos testar novamente Belezinha A velocidade máxima A velocidade máxima é 240 miliamperes Que é o padrão na fratesca Temos torque Temos torque Beleza E voilà Um resolvido Agora esse cara aqui Que é o Olha a cor do álcool Beleza Beleza E vamos Para esse outro cara Aqui Vê o que o Pietro Apontou Aqui Sacando o volante Igual manteiga Aqui Tiraram o sal Da minha ferramenta Inclusive Que é o que o Vixe, derreteu aqui Tchim Vixe Ah, o pedal soltou aqui Vixe Rapaz, só nem daqui induzido Hum Ai, tá mordido Tá mordido aqui a ponta Acho que ele tentou, ele pôs um alicate aqui pra poder sacar o volante Ó, então aqui, ó Tchim Este motor já é o vez Bom pessoal, é isso aí Este aqui é o Foi do Pietro Pelo menos eu devo fazer um motor pra ele aí né Então é isso aí Até mais Tchim 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 Tchim